Por que não? Por que não é uma raída? Só aqui! Agora, mas se bater com esse carro, é com o pedaço agora, por favor. Sim, eu vou ver. Se arrastar esse aqui, esse carro vai dentro. É tudo. Estão aqui, a fila da fila. Não, não, não. Não, não, não. A fila da oficina. Tem que deixar lá a vida. Veja. Agora tá vindo. Bater agora na camurita ali. Aí você pode ficar aqui, né? Tem até uma agenda lá, pô. Caiu, caiu. Vai se fora. Vai se fora. É, tem até uma agenda vindo. Não, não, não. Tem uma agenda fundada na parede. Tem coisa ali, pô. Tem coisa ali ainda. Tem coisa ali ainda. Tem coisa ali ainda. Não, não, não. Foi se fora, né? Foi se fora. É uma oficina de coisa. Já era, já era. Já era, mano. Agora vai arrancar agora. Essa outra parede aqui. Vai fora. Eu vou sair fora. Eu vou sair fora. Eu vou sair fora também. Eu vou sair fora também. Vamos lá para mim, pô. Vai aí, vai lá, cara. É, filho. É, filho. Eu vou sair fora. É, filho. Ai, foi. É. Festeer. Ah, vamos, boxe. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.